Oi gente, esses dias recebi um comentário dizendo, Axel, por que seus amigos nunca aparecem nos vídeos? E por isso queria falar um pouco sobre isso, por que não mostro meus amigos em vídeos, por que nunca aparecem, e também explicar melhor esse assunto, como somos nós alemães em relação nesse assunto. Então, vamos lá. Então, é verdade que eu quase nunca mostro os meus amigos, tem poucos vídeos onde aparecem meus amigos, e só mostro meus amigos quando realmente querem aparecer e me falam, ah, eu quero aparecer, eu quero participar num vídeo, então eu topo, eu falo, ok, podemos gravar algo, ou eu vou te filmar, ou se eu viajo com amigos, eu sei que eles querem aparecer, os, quando são outros youtubers, eu sei que eles querem aparecer, mas fora disso, eu não mostro meus amigos e também não posto muitas fotos com meus amigos. E já recebi comentários tipo, ah, você está sempre sozinho, você não tem amigos, por que você está sempre sozinho? Eu não estou sempre sozinho. Então, às vezes eu faço viagens sozinho, também não me importo de fazer viagens sozinho, se quero viajar para algum lugar e não tem ninguém que tem tempo ou que quer viajar comigo, eu também viajo sozinho. Então, eu também estou muito bem sozinho, descobrindo o lugar, eu faço amizades, é, então eu também vou aqui no cinema sozinho, eu já fui num bar tomar cerveja sozinho, então faço coisas sozinho também e não é um problema tão grande para mim. Então, por que não mostro meus amigos nos meus amigos nos meus vídeos? Então, tenho que explicar como somos nós alemães nesse assunto. Alemães, em geral, não gostam muito de aparecer na internet, então eles querem muito manter a privacidade, proteger a vida privada, então Facebook tá bom, Instagram tá bom, mas eles também não postam tanto como brasileiros, talvez, eu não sei realmente se é realmente assim, claro que tem alemães que também postam mais, mas principalmente no Facebook, eles cuidam muito da privacidade, tem até pessoas que não colocam uma foto deles, mas uma foto de natureza ou algo assim, que também não colocam o nome certo para que ninguém pode achar eles, e é porque alemães se preocupam muito, muito que alguém pode achar eles lá nas redes sociais, ou nesse caso no YouTube, por exemplo, o chefe do trabalho, colegas, outras pessoas, e que isso pode influenciar a vida deles, tipo que um chefe ou um futuro chefe pode achar eles num canal de YouTube ou no Instagram, e pode ver algo, tipo eles bêbados numa festa, ou eles muito loucos, ou... é, eles não querem que alguém vê eles assim, e eu também entendo, então eu também cuido muito o que eu posto na internet, eu também, por exemplo, nunca postaria um vídeo de mim muito, muito bêbado, muito louco, é, saindo de um bar, ou algo assim, ou... é, é, coisas muito privadas, ou... porque também acho, nossa, isso vai ficar na internet pra sempre, e... uma coisa que você postou uma vez vai ficar na internet pra sempre, então, é importante de pensar antes de postar uma coisa, tipo, eu quero que isso aparece na internet, eu quero que outras pessoas estão vendo isso, e... bom, comigo é outra coisa, porque isso também faz parte da minha profissão, tem muitas fotos e vídeos minhas na internet, mas sempre penso, é, o que eu posto e só posto se eu estou ok com isso, então, tudo o que eu posto nas minhas redes sociais, eu pensei antes, tipo, eu quero postar isso, todo mundo pode ver isso, e se estou bem com isso, eu vou postar. Então, por causa disso, eu mostro muito pouco, ou quase meus amigos, porque eles não querem muito mostrar a vida privada deles, eles não querem aparecer num canal de YouTube que tem quase 300 mil inscritos, que é muito. Então, eu, nesse sentido, sou diferente da maioria das pessoas, eu tô mostrando a minha vida, eu tô compartilhando muito com vocês, e eu adoro fazer isso, eu adoro fazer os vídeos, postar as fotos, ter esse intercâmbio com vocês, mas não todo mundo gosta disso e temos que respeitar. Então, isso já foi a resposta a essa pergunta, espero que tenham entendido, mas acho que sim. Bom, vocês podem me falar o que vocês acham sobre isso, se vocês também são assim, que vocês não gostam de aparecer na internet, se vocês não se importam, então, podemos falar um pouco sobre isso nos comentários, me seguir no Instagram, para ter fotos e stories minhas todo dia, é xxx, e dê uma joinha e me deixe um comentário com sua opinião. Então, já foi isso, obrigado e até a próxima, tchau e tschüss! Transcrição e Legendas Pedro Negri